Oi gente, aqui é a Julia Machado da Galera Capricho, vou estar aqui sempre agora na TV Capricho mostrando alguns truques de maquiagens toda semana e pra quem não deve estar entendendo nada quem é essa menina, de onde ela veio, eu ganhei a websérie da Galera Capricho de beleza, eu fiquei na categoria beleza e lá tinha que dar um truque, fazer uma maquiagem em 5 minutos, eu decidi fazer um olho preto e nada mais justo que nesse programa abrir de vez com um olho preto que claro, não vão ser 5 minutos, não vai ser aquela correria toda, eu vou fazer um olho preto bem legal pra vocês Pra começar, é muito importante em qualquer tipo de olho você ter um primer para olho o primer tem que ser o primer de olho mesmo, não pode ser o facial, porque ele tem as vezes funções diferentes mas a função do primer mesmo é da durabilidade, então além dele dar durabilidade na sua maquiagem ele também vai deixar com uma cor muito mais viva lembrando que o primer, dependendo do produto, você pode aplicar até aqui em cima mas o importante é sempre fixar na pálpebra móvel, que é onde você vai levar mais produto agora, cada um faz o olho preto diferente, tem gente que começa fazendo com lápis, tem gente que começa a fazer com delineador eu gosto de fazer com delineador, porque eu acho que fica uma maquiagem mais bonita, mais fácil de fazer também delineador em gel, eu pego um pouco no pincel, um pincel bem chatinho, assim e aplico na pálpebra móvel inteira claro que a sua pálpebra móvel vai até aqui no começo do côncavo, então se você aplicar até lá em cima vai ficar uma coisa muito exagerada e difícil de espalhar mas é sempre bom você fazer um contorno geral e nunca sair dessa parte e nunca ficar menos que essa parte sempre esse meio aqui é o ideal, não precisa ser perfeito porque você vai espalhar de qualquer jeito e depois você vem com um pincel de sumar normal fazer movimentos circulares para espalhar todo esse produto precisa ter muita calma, porque olho preto é olho preto e delineador preto também é delineador preto, então precisa ter muita paciência bom, e aí quando você está espalhando você está vendo que o produto está subindo só que ele não está subindo com a mesma intensidade que está aqui que é isso que a gente quer no olho preto, que é o esfumado então você pode depois de um tempo trazer para cá depois que você vê que não tem muito produto acumulado você traz um pouco para cá para marcar na hora do côncavo quando você olhar e aqui na hora de finalizar você sempre vai para fora do olho você nunca tenta fazer esse movimento arredondado, sabe? fazer sempre assim, seguindo o desenho da sua pálpebra sempre um pouquinho mais para fora para aumentar mais o seu olho bom, agora que a gente já tem a base do olho, que é só o delineado e esfumado a gente vai precisar usar a sombra preta pegar um pouco da sombra preta dar a batidinha sempre e na pálpebra aplicar a gente faz assim e tem que ter certeza que ele está em toda a parte do olho você não precisa, tipo, se aplicar aqui, tipo, ah, vou esfumar mais para cá não vai dar certo você tem que, todo o olho para você esfumar depois que é aí que fica realmente um olho preto certinho pegar o preto em todas as espadas então, depois que a gente aplica a sombra aqui o que a gente faz é esfumar e esfumar a gente sempre esfuma do canto externo para o canto interno fazendo esses movimentos circulares eu tenho certeza que pega tudo porque aqui ainda não tem sombra, como você pode ver então sempre pegar até aqui e dá aquela puxadinha que eu falei para deixar o seu olho mais aberto, mais bonito bom, a parte de esfumar já foi é isso que você precisa de trabalho para esfumar é isso que você precisa para fazer um olho preto legal mas como você pode ver depois que a gente passa o delineador e esfuma passa a sombra e esfuma ele tem um aspecto mais acidentado e não é um aspecto preto agora você precisa aplicar o preto para ficar um olho preto e esfumado eu vou aplicar com um bem mais chatinho para vocês verem ele é assim, muito fino e muito chato aí aqui, sempre fazer essa técnica do pincel que a gente esfumou puxar esse preto que a gente aplicou só a parte aqui que está bem na divisão entre o esfumado e a sombra preta então só puxar um pouco para cima para deixar mais uniforme e essa é a parte de cima você pode depois finalizar com um delineador vou fazer para vocês verem depois mas agora vamos para a parte de baixo eu vou fazer um que eu costumo fazer sempre que é passar no olho inteiro mas não fazer muito grosso e é uma coisa assim, mais neutra não é nem exagerado nem muito básico então só para mostrar para vocês eu vou com um pincel bem fininho e só traçar nessa linha aqui rente aos cílios tem uma dica assim que é muito importante que é juntar o olho então assim, a parte de baixo tem que estar conectada com a parte a última parte que você esfumou o seu olho então seu olho terminou aqui tem que ligar com a parte de baixo então mesma coisa aqui o traço tem que ligar, tá vendo? então sempre tem que ter essa conexão entre a parte de cima e de baixo se não conectar você junta a parte de cima com a de baixo com o tracinho e depois insuma bom, agora tem muita gente que costuma fazer isso tem gente que odeia fazer isso que é passar o lápis preto na linha d'água porque, ai, porque diminui ai, porque o olho fica tal eu vou passar eu gosto muito de passar eu acho que também dá um outro visual para o seu olho preto mas se você quiser também passar, não passar passar um lápis branco que eu acho que dá um look bem legal assim no seu olho, ele abre bastante mas aí, vai de qualquer um vou passar o lápis preto para vocês verem aí agora, para finalizar tem, eu acho que assim é uma coisa essencial para o seu olho que é dar aquele degradê a mais com uma outra sombra um outro tipo de sombra você pode usar ou cinza se você quer finalizar o seu olho com um aspecto mais preto para o cinza ou você pode usar um marrom eu gosto muito de usar esse degradê para o marrom que eu acho que fica um olho preto super bonito então você aplica um pouquinho da sombra marrom o marrom que você quiser e chegar aqui na área do côncavo e só espalhar um pouquinho mais que ele vai dar um degradê muito bonito trazendo para o marrom aí claro que tem cílios postiços tem tudo mais para você colocar tem delineador, tem um monte de coisa eu vou fazer então rapidinho só o delineador então a dica é sempre olhar reto para o espelho que você está no meu caso, o meu espelho está aqui vou estar olhando para baixo para vocês mas aqui está reto achar a ponta que você quer até o máximo que você quer passar com o pincel e se é isso o que você quiser você já fez o traço certinho só olhar reto mais uma vez e unir quente aos cílios e aí para finalizar eu gosto sempre de ter uma sombra que é entre esse marrom que eu fiz e entre o preto para dar mais um degradê que eu acho que assim maquiagem tem que ter essa diferença que eu acho que dá uma reaçada super dá super um diferencial sabe, na maquiagem que você faz então eu vou aplicar o marrom mais escuro que é esse daqui nessa área aqui do canto externo só dá um toque assim você pega um pouco tira o excesso e aplica aqui nessa área em cima do delineado mesmo porque como é um acabamento você não vai aplicar em todo o olho é só essa parte você só aplica e vem com ela até aqui depois que a gente fez isso eu gosto de vir com outro pincel e aplicar essa sombra marrom que eu apliquei aqui em cima embaixo para também dar um degradê embaixo que fica legal então tira o excesso e vir aqui marcando essa região e aí você pode aplicar o cílio de postiço você pode fazer o que você quiser aplicar a Curvex eu vou aplicar só a máscara direto que é um olho preto assim rapidão para você fazer assim se você tiver na pressa se você tiver tudo esse é o olho preto mais fácil para fazer são os truques muito fáceis que você consegue fazer isso rapidinho então já vou aplicar a máscara e aí eu gosto muito de iluminar o canto interno do olho que eu acho que qualquer maquiagem se você faz isso dá um outro olhar é só aplicar com o dedo tem gente que aplica com o pincel eu gosto de aplicar com o dedo que ele dá mais precisão para essa região e para vocês serem direitinho eu vou passar o corretivo para ver como fica a diferença quando coloca o corretivo em cima da maquiagem então triângulo invertido para pegar toda essa área aqui da olheira agora é só dar a batidinha nessa região sem encostar nessa área do olho senão vai ficar o degradê que a gente não quer embaixo e foi esse o olho preto muito fácil só você ficar treinando e praticando e ter paciência em sumar que dá tudo certo eu prometo se vocês tiverem mais alguma dúvida podem deixar nos comentários aí estarei aqui toda semana na TV Capricho para dar dica de maquiagem para vocês e tirar a dúvida de vocês então podem deixar nas minhas redes sociais nos comentários aqui embaixo para quem não conhece meu canal é youtube.com barra de Demachado Tips e até a próxima semana